Mama África Mama África Filhinho tem que entender Mama África vai e vem Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Quando mama sai de casa Seus filhos se olodunzão Rola o maior jazz Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mama Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Deve ser legal Senegão no Senegal 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 Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe A minha mãe A minha mãe Obrigado São Paulo Obrigado Muito obrigado